Bom, vocês podem primeiro definir o que é aquecimento global, mudas climáticas, como é que cada conceito está dentro um do outro? Quer falar? Vamos lá. Como é a técnica? Bom, eu não sou nenhuma especialista técnica, eu sou uma advogada que lê muito material técnico sobre o assunto, mas não sou uma especialista tecnicamente falando. Das várias coisas que eu li, mudanças climáticas é o conceito mais amplo, que não necessariamente uma das consequências é só o aquecimento global. Então a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera aumenta as temperaturas, mas as mudanças climáticas não se resumem a isso, e sim a uma série de outras alterações no clima da Terra, e eu acho que uma das coisas que se pode observar muito bem e que todos os especialistas vêm comentando são as alterações no sistema hídrico, ou seja, vai mexer muito em toda a questão das chuvas e das secas. Então em alguns locais vai chover muito, em outros locais vai aumentar a ocorrência de secas, e isso influi diretamente em toda a atividade humana. E como isso é tratado pelo direito, a nível de lei, como é que isso é visto, essa coisa mais técnica, essa visão? Bom, esse estudo sobre isso motivaram a comunidade internacional a firmar uma convenção, que é a Convenção Quadro de Mudanças Climáticas. essa convenção, ela é quadro por quê? Porque ela traçou simplesmente uma moldura, ela traçou simplesmente linhas gerais, então ela tem um objetivo, o principal dessa convenção é o objetivo dela, que é estabilizar as concentrações, estabilizar as emissões em níveis menores de 1990. Então, essa convenção, ela é quadro também porque as questões ambientais, elas precisam ser periodicamente atualizadas. Não pode ser algo estanque, totalmente já definido, regulamentado. E como é que ela vai ser complementada, atualizada, modernizada? Pelas Conferências das Partes, que a sigla em inglês, que é Conference of Parts, é COP. Então, existem essas COPs, que são encontros anuais das partes, que são os países que assinaram e fazem parte dessa convenção, pra discutir como atingir esse objetivo primeiro dessa Convenção Quadro sobre Mudança do Clima. E aí, então, na terceira COP, na terceira Conferência das Partes, se viu o seguinte, que se precisava estabelecer metas, metas concretas pros países, metas de emissões, de redução de emissões. Então, surgiu o protocolo de Kyoto. E o protocolo de Kyoto, ele foi até mais famoso do que a própria Convenção, justamente porque ele trouxe essas metas específicas. E todos os países, além de, para cumprir essas metas, eles vão se valer, tanto de mecanismos de flexibilização, como mecanismos de desenvolvimento limpo, de implementação conjunta, como de medidas domésticas, que são medidas internas. E aí, entram leis, como no caso do Brasil, que tratam do tema, políticas públicas, para atingir esse objetivo maior da Convenção, que é reduzir as emissões de ganho e defeitos todos. Beleza. Mas, no âmbito dos direitos, assim, eles estão pegando isso, o aquecimento global para justificar algumas medidas que já eram tomadas antes, estão usando como argumentos as ações judiciais, as coisas, elas estão girando em prol de uma mitigação, de uma... Então, as mudanças climáticas, elas são, sim, um novo e acho que poderoso argumento para fundamentar a aplicação da própria legislação ambiental, que já está em vigor hoje. Então, a gente pode, e isso é muito interessante da pesquisa que a gente fez, a gente pode, em cada legislação setorial hoje, brasileira, no caso, a gente pesquisou, por exemplo, a gente pesquisou no nosso trabalho, resíduos, legislação sobre resíduos, legislação sobre desmatamento e mudança no uso da terra, legislação sobre agropecuário, legislação sobre energia, legislação sobre transporte, legislação sobre desastres. E a gente consegue identificar a variável climática por trás de tudo isso. Então, por exemplo, a gente consegue sustentar que a legislação... Por que é importante combater o desmatamento? Não só por causa dos danos à flora, não só por causa dos danos à biodiversidade, que pode ocasionar o desmatamento de uma área, mas também porque o desmatamento gera gás de efeito estufa. Então, nesse sentido, a gente consegue ver que as mudanças climáticas entram como mais um argumento, mais uma razão para reforçar a aplicação de toda uma legislação ambiental que já existia. E o interessante é que as mudanças climáticas conectam todos os sistemas. Ela conecta desmatamento com resíduos, conecta desmatamento com energia, com transporte. Então, isso é muito interessante. E na aplicação da legislação, que é o que tu te referiste, eu acredito, no ingresso de ações civis públicas, por exemplo, para combater, ou para exigir reparação de danos ambientais, ou então as decisões dos próprios juízes. A incorporação desse novo argumento é uma coisa que ainda está em formação, porque é um tema tecnicamente muito complexo. Então, inclusive, no nosso projeto, a gente justamente tenta trabalhar uma aproximação desse público com o tema, para que um juiz, quando ele vá decidir, por exemplo, um crime sobre o desmatamento, ele entenda que as consequências daquilo são um pouco mais graves do que meramente um dano à flora. Mas, no âmbito de leis, assim, qual é a maior... não sei se chega a ser uma única coisa, assim, mas é claro que tu vai ter uma série de barreiras, assim, para fazer essas leis irem, serem tomadas, coisas como ação e tal, é direto, assim, já é uma coisa que está se tomando prática ou ainda está no nível de discursos? Viavelmente isso, assim, já está sendo... É, o que eu vejo é o seguinte, para chegar numa sentença judicial, por trás disso tem que ter toda uma política pública. Para chegar numa decisão, numa medida mais efetiva, tem que ter toda uma política pública em torno desse tema. E essas políticas, eu vejo que elas já estão se formando. O Brasil recentemente aprovou uma legislação que é a política nacional sobre mudanças climáticas. É recente, mas ela já está aí. Todas as normas que já existem, elas já estão prontas para serem utilizadas no tratamento das questões relacionadas às mudanças climáticas. Agora, apesar de todo o ordenamento jurídico já estar disponível e ter, já existir instrumentos para isso, ainda assim eu vejo que a gente... que o desafio é grande, porque a questão das mudanças climáticas, ela é global. Os impactos são globais e as causas são difusas. E difusas não é só difusa numa região, é difusa globalmente. Então, o tratamento disso, ele tem que ser regional, mas atrelado a uma política internacional. Ele não pode ser focado e de uma região isoladamente, porque tudo está ligado. Esse eu acho que é o grande desafio para os instrumentos. A nível de Brasil que eu estou mais falando, é porque a gente sempre ouviu muito falar, lá na Faculdade de Biologia, que tu tem em Brasil um dos melhores e mais incríveis, bem estruturados com a instituição ambiental e tal, que só se fala e não se faz absolutamente nada. Não, mas se diz assim, mas é isso? Não, eu não acho que não se faça absolutamente nada. Não, não que não se faça... Não, assim, ou que se faça pouco. O Brasil, sim, ele tem uma política nacional de meio ambiente que, é claro, ela não é extremamente antiga porque o direito ambiental não é antigo. Ela é, pelo menos a lei da política data de 81, mas o direito ambiental ele é novo. E o que eu acho é que, claro, as questões postas elas são urgentes. Existe toda essa necessidade de efetividade premente, mas muitos estão sendo feitos. Eu acho que não dá para desvalorizar. Eu noto que existe uma tendência em dizer que a falta, realmente falta, mas também nós temos que valorizar que muitos já estão sendo feitos no direito ambiental. O direito ambiental cresce com uma velocidade, a gente começou a trabalhar com isso em 2000 e se comparar nesses últimos 10 anos é impressionante a mudança de maturidade, inclusive da sociedade frente a esse tema. E isso ajuda porque a efetividade da lei, ela vem do quanto esse valor está internalizado na sociedade. E isso vai, para mim, não crescer sem dúvida nenhuma. Então, mas aí as leis, a mitigação, o tratamento disso está sendo voltado para uma conscientização, assim, as leis elas visam ir direto nos agentes, no crescimento global, se vocês pudessem definir mais ou menos o que é a opção dos agentes. E qual é o, como é que a gente pode tratar isso? A nível de empresa, a nível de consumo, tu falou um negócio de resíduo, qual é o maior acesso, onde é que tu consegue acessar direto? As questões ambientais, na minha opinião, elas, como eu falei, elas dependem de um valor que tem que ser de toda a sociedade. Então, as empresas, realmente, elas têm um papel importante, mas não é só elas, principalmente nessas questões das mudanças climáticas. Cada um de nós, cada um da sociedade, ele vai gerar um impacto e gera emissões. Então, é toda uma mudança de cultura, é toda uma mudança de visão e de perceber, de ter sensibilidade. Eu acho que a maior missão hoje, num primeiro momento, sempre é sensibilizar, é conseguir fazer com que as pessoas se deem conta de como elas contribuem, de como as atividades contribuem, de como os produtos contribuem. É, eu acho que o interessante que as mudanças climáticas nos podem trazer como reflexão é que elas são decorrência, elas são consequência do modo de vida que a gente atua. Especialmente nas sociedades ocidentais, que é embasada num nível de consumo muito grande. E é importante que cada pessoa entenda que tudo o que ela faz no seu dia a dia tem um custo ambiental. A gente costuma, a gente tem acho que um cacoete de transferir as coisas para as empresas, para o governo, como se fosse uma coisa assim, um pouco fora do nosso mundo. São eles e a gente está aqui. Desencolada das nossas próprias... Só que a gente tem que se dar conta que nossos atos de consumo também contribuem para que haja empresas. Então, se eu quero ligar essa lâmpada aqui, eu vou precisar que tenha toda uma estrutura, um sistema elétrico em todo o país para que permita que eu chegue em casa e acenda luz. Se eu quiser ter um carro e eu quiser abastecer esse carro e andar com ele em vez de pegar transporte público, eu tenho um custo ambiental. Se eu quiser comer alguma coisa que não tem na minha região, ou então eu quero comer uma coisa que não tem no Rio de Janeiro, essa coisa ela vai vir transportada até onde eu moro. seja comida, seja um outro tipo de bem. Isso também tem um custo ambiental, porque eu tenho o custo do transporte, a emissão do combustível, ou seja, tudo é numa cadeia. Então, por isso que esse tema é interessante porque ele mostra que todos somos responsáveis. Não dá para botar a culpa em A, B ou C. E eu acho que outro ponto importante é o seguinte, não são só consumos superfluos que vão trazer um impacto, são consumos extremamente essenciais. Hospitais precisam de energia, escolas precisam de energia, o desenvolvimento. Uma das metas do milênio é a erradicação da pobreza, para isso vai precisar de consumo, para isso vai precisar de energia. O Brasil, ele quer se desenvolver, atingir níveis de desenvolvimento. Para isso, ele vai precisar de energia e vai... Não só energia. Não só energia como todas as outras atividades. Então assim, é fato que o vilão não é o consumo. O que a gente tem que pensar é a maneira como se vai consumir, a maneira como se quer buscar esse desenvolvimento. ... ... ... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto